Muito bom, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o senhor instrutor, e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o CFD, muito importante aqui para quem utiliza Kanban, tá bom? Vamos lá! Hoje, nessa aula, eu quero te mostrar, vamos dizer assim, três padrões para você bater o olho no seu CFD e conseguir identificar se tem problema ou não. Tá bom? Então vamos lá! Estamos aqui num projeto exemplo de Kanban, vou clicar aqui nos relatórios e vou selecionar o diagrama de fluxo cumulativo, tá bom? Ótimo! Entrei aqui, eu vou selecionar aqui um período, pronto, esse daqui. Vamos lá! Quais são os três padrões? Primeiro lugar, você vai olhar, você vai reparar a extensão, ou melhor, a largura de cada uma dessas faixas. A gente já viu na aula anterior que cada faixa dessa representa o quê? Representa uma etapa do seu sistema de trabalho. Então você tem a etapa de selecionado para desenvolvimento, você tem a etapa de andamento e você tem ali os itens concluídos, tá bom? Então, da esquerda para a direita, nós sabemos que os itens entram no seu sistema de trabalho e depois, aqui à direita, eles saem. Então, da esquerda para a direita. Quais são os três padrões? Primeiro padrão, quando você olha para as suas faixas e elas estão assim, iguais, mas não iguais exatamente, uma iguais a outras, mas elas estão contínuas, com a mesma espessura. Então, por exemplo, a gente repara aqui, ó, ela não afina nem alarga a coral aqui. Se bem que essa daqui está até afinando um pouquinho, mas a gente teria que dar um pouquinho mais de tempo para poder observar. Mas vamos olhar assim, como se cada uma dessas faixas estivesse com a mesma espessura, largura, constante. Isso significa o seguinte, que a taxa de entrada de tarefas no teu sistema de trabalho é a mesma taxa de tarefas que estão sendo finalizadas. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. É isso que a gente quer, um sistema de trabalho estável, tá bom? Então, isso é baseado no quê? Na largura, na espessura de cada faixa. Se você bate o olho e elas estão contínuas, não é que necessariamente você vai ter a mesma largura de todas as faixas. Não é isso. O que eu falei é quando você tem algo consistente. A laranja, ela continua com a sua largura do início ao fim, a verdinha, a lilás e a verde. Verde não, porque ali é o concluído. Combinado? Agora, segundo padrão, vamos supor que a gente percebe, vamos supor que isso aqui, a gente dá um pouquinho mais de tempo e a gente percebe que essa verdinha aqui, acho que isso aqui é verde, né? É um verde azulado, sei lá. Vamos supor que isso aqui está começando a estreitar e a gente começa a ver um estrangulamento e ela começa, de repente, a ficar muito fina. A largura, a espessura dessa faixa aqui, azul, esverdeada, começa a ficar muito fina. O que isso significa? Significa que estão sendo finalizados mais itens do que aquilo que estão entrando. O que isso pode ser um indicativo? De que a gente tem bastante pessoas trabalhando naquela etapa e que talvez a gente poderia mover essas pessoas para uma outra etapa de trabalho. Deu para perceber? Então, bater o olho e está vendo ali que uma faixa está sendo estrangulada, ela está afinando de repente, opa, estão sendo finalizados mais itens do que estão entrando. Agora, e o oposto é o terceiro padrão. Ou seja, é que ao invés do estrangulamento, você repara que a faixa está engordando, ela está aumentando a largura. Isso significa o quê? Está entrando mais itens do que itens sendo finalizados naquela específica etapa. Então, nesse caso, a gente pode ter um problema, problemas de impedimento, pode ser que a gente tenha que mover pessoas de uma outra etapa para essa etapa de trabalho, talvez mais pessoas tenham que ser contratadas. Vamos supor que uma etapa de teste aqui, ela está aumentando absurdamente a largura. Precisa contratar mais testers, mais testadores, tá bom? Então, esses são aqui os três padrões baseados no quê? Na largura de cada faixa, que representa as etapas de trabalho. Bateu o olho, agora você já vai conseguir identificar se tem problema ou não. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixa de dar um like. Você sabe que eu gosto bastante. Isso ajuda muito aqui o meu trabalho. E, para ser avisado das próximas aulas, não esquece de assinar o canal. Um grande abraço e até a próxima aula.